Um dos mais importantes do país, o Arquivo Público da Bahia vai ganhar anexo para refeitório, novos depósitos, requalificação elétrica e de toda a estrutura de cobertura e instalações mecânicas, restauração dos elementos arquitetônicos e de bens artísticos. Esse espaço aqui é importante para a história da Bahia, para a história do Brasil e para a história do mundo. Então, conservá-lo, mantê-lo e restaurá-lo é mais do que uma obrigação. É, na verdade, o cumprimento da nossa missão no sentido de preservar a memória e a história da Bahia. As obras no solar da Quinta do Tanque começam no início do próximo ano. Essa restauração vai abranger muito mais e vai proporcionar que esse acervo seja salvaguardado com todos os cuidados, com todas as reservas que essa instituição merece por conta de tudo que aqui está. Este momento é um momento importante porque, no nosso entendimento, fortalece a preservação e o acesso da memória da Bahia e do Brasil. Tchau, tchau.